Mas vocês não vão acreditar, o Drizzy tá aqui pra jogar mais uma partida de GTA. Ah, eu não acredito. Não, mas não, 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 pera, eu não falei tudo. Amiga, a gente acabou de gravar um vídeo pro canal do Drizzy e ele ganhou a corrida, então vai pro canal. Eu ganhei, porque eu jogo demais. Não, se você não tivesse ganhado, você sabe que você não ia colocar esse vídeo, né? Ah, vai tomar no meio do olho do seu cu, que você sabe que eu nunca pego, por isso que todas as corridas eu ganho. A gente grava vários vídeos, ele não posta, porque ele não ganha. Eu grava vários vídeos, 2015, tá me tirando. Grava vários vídeos, ele não posta, fica, entendeu, de mimimi, fica testando o mapa pra jogar. Ah, eu tenho muita inveja, eu não vou falar nada porque eu tô feliz, é porque eu tô feliz, entendeu? Porque eu já cheguei com o pé na porta e tapa na cara. Chegou mesmo, a gente tá bem feliz, agora a gente vai jogar mais uma corridinha com a galera. E, mano, é o seguinte, a cada 15 segundos o último lugar vai explodir. Esse é o MC da pizza. Mano, sério, sabe o que é merda de colocar isso? Porque se eu ou você que estiver gravando fizer uma cagada, o vídeo vai acabar em 10 segundos, né? Sim. A parada é que é você, né, Patinho? Não é eu ou você, o bagulho é você. Ah, você não faz umas cagadinhas, não. Eu já cheguei o MC, seu otário. Ah, aquele que a gente combinou lá? Ah, combinou a minha rola. Tem que falar, ó, deixa eu ganhar uma vez de você, mano. Entra na internet aí, no YouTube e procura NC Drizze, pra vocês verem quanto vídeo tem do Drizze tomando NC. Eu vou fazer isso agora. É tudo combinado. Oh, começou, começou, tá. Ah, eu não mudei o monitor! Não, 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 eu esqueci de mudar o monitor. Ah, você não deixou, você deixou a coida fantasma, sério? Eu deixei, deixei porque... Não, você não tá entendendo, não dá pra jogar com os caras. Você não tá entendendo, eu vou colocar... Ah, mas eu acabei de ganhar uma que não era fantasma, Patinho. Não, não, é porque os caras estavam me trolando. Eram os mesmos caras, eram os mesmos caras. Não, não vem não. Não, não vem não. Os caras são moças, eu sou foda. Você viu? Eu fico longe e o cara vira viado já. Não posso abandonar os amigos. Tá que pariu de novo, velho. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, jogo bugado do inferno. Agora... Puta que pariu. Tô falando, vai dar merda. Pá, pegou, pegou. Vai dar merda. Vai dar merda. Alguém vai tomar a explosão de bug. Ô, 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 ô. Tomar a explosão de rola no rabo. Adoro. Ai, caralho. Mano, e é da hora... E Coelho da Fantasma mostra mais a habilidade da pessoa, entendeu? Não tem sorte, não tem como se esclose a puta. Ah, vai tomar no meio de... Porra de habilidade. Me respeita, rapaz. Porra de habilidade, o caralho. Cagalho. O caralho. Nossa, aqui já a gente ia tomar no cu. Nossa, olha a merda que é daqui, se eu tiver espantado. Tô falando, me respeita, rapaz. Mas eu ia passar mesmo assim. Tá, é, não ia, né? Mas tudo bem. Olha aí. O Drizzy, mano, o Drizzy hoje eu fico mal feliz que ele viu essas rampas gigantes que a galera tá fazendo. Ele nunca tinha visto. Porra, eu não conhecia, mano. Caralho. Eu não conhecia o N.C. explosivo. O N.C. explosivo não, o N.C. explosivo eu conheci hoje também. Eu não sabia dessa, não. Cara, mas não tá explodindo ninguém, impressão minha. Eu não conhecia nem o Patife mais, mano. O Patife ia falar comigo que eu tinha você, velho. Eu te conheço, não. O Drizzy, não explodiu ninguém nessa porra. Por que não explodiu ninguém nessa porra? Porque eu acho que no modo fantasma não explode, né, querido? Não, mas você tava lá falando que explodir é normal. Ah, cagada, velho. Puta, agora que eu lembrei que eu não sei jogar Corrida de Espiral, velho. Que merda. Mano, o bagulho é só colocar a primeira pessoa, velho. Aí é chiquinha. É, eu tô colocando, mas mesmo assim eu não consigo. Sério. Ah, não, explodiu. Explodiu super bolado agora. Ficou útil e foi destruído. Puta que pariu, agora eu vou passar aperto nisso aqui. Nossa, agora vai ficar todo mundo preso aqui. Vai ser aleatório aqui. Vai explodir. Quem tiver o azar de ficar em último bem na hora. Essa corrida aqui foi o membro da Patifaria que mandou no Twitter. Ah, lembrei do segredinho, Drizzy. Qual que é o segredinho? É, você tá preso no Espiral também? Tô. É, você ficar soltando o acelerador. Você não acelerar tudo direto. Você ficar dando só toquinhos. Tipo, na hora que ele for descer, a física do carro leva ele pra baixo. Você consegue fazer o bagulho. Ah, tá querendo me dizer que envolve ca... Eita, eu fiquei em último. Não. Foi você. Olha o Drizzy, mano. Nossa, eu vou hitando se você tomar o NC explosivo, Drizzy. Vai ser o melhor dia da minha vida. Por favor. Por favor. Filha da puta! Ai, meu Deus. Eu vou explodir. Não, não, não. Vai explodir alguém. Vai explodir alguém que não seja eu. Ó, o cara cometeu suicídio também. Ele vai spawnar atrás de mim. Mentira. Meu Deus, tô em 20... Não, calma, calma. Que da hora, ai meu Deus. Ai, eu vou explodir. Não, eu vou explodir. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Não, não, não. Um segundo. Faltou um segundo. Eu relitei bem na hora. Não, o Tchernic que ficou em última e explodiu. Ah, tá. Tá, ok. Tem mais alguns segundinhos aí de vida. Ah, caralho, velho. Isso aí ia ser tão legal. Ia ser tão legal a gente jogar só isso. Você passou do espiral? Passei, eu tô na segunda volta já, amigo. Tô sambando. Porque lembra que você testou esse mapa e você me falou como passou dele, então. É mais um vídeo que eu deixo pra Tchip me dar a NC, tá bom, galera? Ah, Driss. E agora, já que você tá voltando aí, vamos voltar com o outro da NC. Oh, como você é mentiroso. Ficou em última. Eu não acredito. Eu vou embora. Eu não acordei hoje pra contar isso comigo. Ah, Driss, você acorda, Driss. Eu não acordei hoje e falei, não, hoje eu vou tomar o NC Explosivo. Eu falei pros caras? Não, mas você sabe que eu fiz isso só pra ver como é, né? Eu queria conhecer como é o NC Explosivo. Merda, eu errei, mano. Eu ia ficar em primeiro nessa corrida, você acredita? Eu ia ficar em primeiro e você ia ter tomado a NC. Ia ser o melhor vídeo da história do meu canal. Ai, que merda, viu, mano? Ai, caralho. Eu tentei colocar o negócio pra gravar e me fudi. Merda. Que merda? Tá dando tudo errado agora. Só falta tomar a NC com o Driss. Só pergunto... Ah, não. Ai, meu Deus do céu! Vai, vamos lá. Driss, você explodiu, Driss. Como você é ridículo. Mas eu, 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 eu que deixei, mano. Eu fiquei lá atrás. Eu queria ver como que era a explosão. Caralho, eu não tô conseguindo. Mano, e sabe o que é legal? No começo do vídeo eu falei, uma explosão de rola no seu rabo. E você curtiu. Então, mas e por que você acha que eu deixei? Você deu like na informação. Entendi. Ai, caralho. Mano, eu não preciso nem ganhar, velho. Eu só preciso terminar a pista pra não tomar a NC. Que merda. Ai, caralho. Eu tô nervoso, velho. Eu nunca, eu nunca, eu não lembro da última vez que eu te dei a NC. Eu tô tão nervoso. Ai, ai. Ó, deixa eu mandar um salve pra gang da Patifaria Beta, que é a gang do Zell. Se você não conhece o Zell, o link dele vai tá fixamente na descrição aí, porque ele tá apoiando a Patifaria. Ele vai me ajudar na cobertura de vídeo da viagem e tal. Zé é correria pra caralho. Ele criou uma nova Patifaria, e é a Patifaria Beta, e é nóis. Só pra avisar. Antes que eu esqueça. Odrisi. Oi. Odrisi. Oi. Eu só tenho que ter uma notícia, Odrisi. Eu terminei a corrida. Eu fico muito feliz por você. Fico muito alegre mesmo. Você não conhece como é tomar rolha explosiva. Ó, se você gostou do vídeo, avalia, deixa o seu joinha, é o seu favorito, inscreve no canal, o canal dele está na descrição. Entre lá no último vídeo do Odrisi, GTA, e posta Odrisi NC. Eu só quero que você faça isso, por favor. E vê meu bigode lá, que eu tô de bigode. Diz o que você achou do meu bigode. Diz o que achou do bigode dele. Mas lembre-se, hashtag DrizNC no vídeo do canal do Drizi, tá? Eu quero muito poder com ele. Enfim, gente, é isso aí, muito obrigado. NC é explosivo de rola. Eu acho que você não devia falar porque você tomou NC. Assim, só acho. E quem tomou NC? Não, eu gostei, foi gostoso. Não, acho que NC é bom. Peraí, deixa eu te passar a minha coroa. Vou te passar a minha coroa. Tô te mandando aí. Ah, vai tomar nojo do seu cu. Finaliza o vídeo. Tchau, gente, vai. Tchau!